Em 2020, a gente lançou uma pesquisa chamada Potências Invisíveis e a Realidade da Mulher Negra no Mercado de Trabalho. Nós fizemos essa pesquisa em colaboração com uma consultoria chamada Box 1824. É uma consultoria que pensa o futuro, enfim. E nessa pesquisa, a gente elencou essas barreiras que a população negra enfrenta ao tentar entrar no mercado de trabalho. Então, uma dessas barreiras é a formação e a qualificação. Então, as empresas listam, por exemplo, os pré-requisitos para que uma pessoa entre naquela empresa, naquela vaga. E aqueles pré-requisitos nem são preenchidos também pela população branca. Então, como faculdade, como o inglês, por exemplo. Então, a todo tempo, a população negra, apesar das dificuldades, das barreiras que o mundo impõe em relação a se formar, em relação a entrar no mercado de trabalho, essa população está se formando o tempo inteiro. Ela está fazendo um curso técnico, ela está fazendo um curso livre. Mas, para essa população que contrata, para essa população branca, para esse RH que vai contratar, ele não enxerga esse curso livre, esse curso técnico como uma formação, como uma qualificação. É até um viés inconsciente, bem racista em relação a isso, né? Então, quando a gente vai olhar para a formação de pessoas negras, por exemplo, a gente olha o curso técnico. Então, são poucos processos seletivos que abrem vagas para pessoas que têm curso técnico, por exemplo. Isso só está acontecendo agora. Então, uma das barreiras é essa formação e qualificação. Tem outra barreira também, que é a conexão e acesso, que a gente elencou na nossa pesquisa. Isso se dá muito pelo... Onde as pessoas acham essas vagas? Em que plataformas elas acham essas vagas? Como que eu vou me aplicar? Então, fala mais sobre isso, né? Onde as empresas comunicam essas oportunidades? Será que elas estão comunicando numa bolha restrita? Será que elas estão comunicando numa plataforma? Uma forma muito restrita, que a população negra não tem acesso. Então, tem a formação e qualificação, tem a conexão e acesso. E diversas outras barreiras que a gente encontra aí. Acho que também tem a questão de representatividade, de fato, né? De não existir pessoas dentro desses locais, desses espaços majoritariamente brancos, que sejam parecidos com a população negra. Então, tipo, para que eu vou entrar nesse lugar? Ou como que eu vou entrar nesse lugar? Se não tem alguém ali com quem eu vou me identificar? Porque aí, como que eu vou conversar? Como que eu vou falar? Como que eu vou expressar minhas ideias? Então, são essas barreiras, assim. Algumas delas.